É respeito, sabe? É gratidão, sabe? Que eu sinto por essa escola. Muita gratidão. Bem-vindo para trabalhar na escola em 1985. Trabalhei na gestão de pessoas por 28 anos. Eu tenho a minha vida, ela... Ela está muito ligada. Ela está entrelaçada com a escola. Acho que a gente tem que dar toda a atenção que puder aos nossos alunos. O impacto da nossa instituição para a vida deles é muito forte. Vem de longe, está longe da família, longe do pai e da mãe, longe da casa, dos irmãos. Eles precisam, não é? Desse oi, o que vocês estão preocupados, sabe? Para a cidade, é um crescimento muito grande. Hoje, eu vou te falar em todas as áreas. Não tem mais segundo grau numa escola particular em Alegre. Os alunos vieram todos para cá. Lá atrás eram só meninos, tá? Em 69, nós tivemos duas mulheres que formaram aqui. Hoje, estou dizendo que é... Talvez até ultrapassando um pouquinho os 50% das meninas. Eu fui a primeira mulher eleita a ser diretora-geral. Aqui no Campos de Alegre, né? E no Instituto. Tem muita coisa que eu vivi aqui, né? Mas coisas boas, sabe? E quando a gente faz... Quando a gente trabalha com amor, a gente não tem cansaço. E quando a gente fala em resgatar a história da instituição, né? Você tem que respeitar a história de cada um que passou aqui, sabe? De cada colaborador terceirizado, tá? Que tá aqui. E os nossos profissionais, eles são capacitados para isso. Eles têm prazer, eles têm o dom de ensinar. Gostam de ensinar, tá? E fazem isso com muito carinho, com muita dedicação. A gente tem muito orgulho de trabalhar aqui.